Vamos falar um pouco então da candidata democrata Kamala Harris que fez esse último comício da campanha eleitoral na Pensilvânia, justamente um desses estados pêndulo que o Diego estava contando para a gente que, olha, tem atenção central nessa cobertura das eleições americanas. A gente vai acompanhar então o trecho do discurso dela com tradução simultânea. Portanto, Filadélfia, estamos aqui juntos por muitas razões, mas a mais importante é que nós amamos nosso país. E quando amamos algo, nós lutamos por isso. E eu acredito que é uma das maiores formas de patriotismo. Nossa expressão, nosso amor pelo país, de lutar por seus ideais. E também lutar para realizar a promessa da América. Eu sempre acreditei em nossa promessa de nação, porque eu a vivi. Eu cresci como uma criança dos direitos civis. Meus pais me levavam para os comícios quando eu estava no carrinho. E nessas manifestações, havia pessoas de todas as origens que se uniam para lutar por liberdade e por oportunidades. Crescendo, eu vi como minha mãe trabalhava duro para dar às suas filhas as mesmas chances que nosso país deu a ela. E eu fui abençoada de ter família de sangue e uma família de amor, que instilou em mim os valores de comunidade, de compaixão e de fé. Passei minha vida lutando por pessoas que foram prejudicadas e deixadas de fora, mas que nunca pararam de acreditar que em nosso país qualquer coisa é possível. Eu vivi a promessa da América. E hoje, eu vejo a promessa da América em todas as pessoas que estão aqui presentes, em todos vocês. Nós somos a promessa da América. Eu vejo essa promessa nos pais, nas mães e nos avós em toda a nossa nação, que trabalham duro, todos os dias, pelo futuro de nossas crianças. Eu vejo nas mulheres que se recusam a aceitar um futuro sem a liberdade reprodutiva. E nos homens que as apoiam. Eu vejo nas pessoas de todas as idades que bateram nas portas, ligaram, mandaram textos e que vão passar o dia amanhã levando as pessoas para os locais de votação. Eu vejo nos republicanos, que nunca votaram em um democrata antes, mas que colocaram a Constituição dos Estados Unidos acima de partidos. E eu vejo a promessa da América em todos os jovens líderes que estão votando pela primeira vez. Eu sei que vocês estão aqui. Onde vocês estão? Eu sei que vocês estão aqui. E vocês estão determinados a viver livres da violência das armas para abordar as mudanças climáticas, para moldar o mundo que vocês herdaram. Para vocês, em especial, eu vejo o seu poder e tenho muito orgulho. Vamos dar uma salva de palmas para nossos primeiros eleitores. Tanto a América, nós começamos essa campanha 107 dias atrás. E desde o início, nossa luta não foi contra algo, mas sim uma luta por algo. Uma luta por um futuro, com liberdade, com oportunidades e com dignidade para todos os americanos. Nossa campanha reuniu pessoas de todos os cantos desse país e de todas as origens, unidas pelo nosso amor por nosso país e por nossa fé em um futuro com mais esperança, mais forte, que nós vamos construir juntos. E hoje à noite, vamos começar como iniciamos, com otimismo, com energia, com alegria. Sabendo que nós, o povo, temos o poder de moldar nosso futuro. Último discurso, portanto, de Kamala Harris. Vamos entender na minúcia, gente. Para isso, tem mais um companheiro aqui de madrugada na tela da CNN. Chega agora na nossa cobertura o professor da China Foreign Affairs, Marcos Vinícius de Freitas, para falar sobre as eleições americanas. Professor, eu já vou dar bom dia, não é nem mais boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente, esse momento especial que a gente inaugura, essa cobertura 24 horas aqui da CNN. Obrigada por estar conosco. Eu já queria repercutir com o senhor um pouco dessa fala de Kamala Harris, essa última fala. Ela cita ali, por exemplo, a possibilidade de virar votos dos republicanos para os democratas. Em que medida isso é possível, hein, professor? Veja, essa é uma eleição muito interessante do aspecto de que você tem, não uma validação da Kamala Harris como candidata a presidente dos Estados Unidos, mas efetivamente uma eleição entre aqueles que gostam do Trump e aqueles que realmente odeiam o Trump e não querem vê-lo tão cedo no poder nos Estados Unidos. O discurso dela é bem típico naquele estilo Martin Luther King, de falar sobre o futuro da América, que os melhores dias estão por vir. Isso é uma tônica muito normal nesse processo. E dentro do Partido Republicano, nós observamos também que Donald Trump conseguiu o apoio de uma grande maioria do partido. ele tem ali uma participação muito importante dentro da esfera republicana, mas republicanos históricos, você vê a própria Fibia do Dick Cheney, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, a Dick Cheney, representando também uma ala do Partido Republicano que não suporta ver Trump, não quer vê-lo no poder. E estes são alguns que estão descontentes e que foram alijados do partido durante esses últimos anos em razão do Donald Trump. Então, o que você nota é muito claro isso, né? Você vê que quando Kamala Harris vai falar, ela tem ali o apoio da família Obama, da família Clinton, dos democratas históricos. E no caso de Donald Trump, o show é de Donald Trump nesse processo todo. Mas ele fez uma coisa interessante também, né? Ele conseguiu expandir a asa do partido para assumir uma postura mais de inclusão dos trabalhadores norte-americanos. E, obviamente, que você tem aí muita gente que tem apoiado Trump deste lado e aqueles que resistem a Trump dentro do Partido Republicano, obviamente, aqueles mais moderados dentro da democracia norte-americana e dentro do Partido Republicano. Professor, boa noite primeiro, bom dia, obrigado por participar aqui com a gente. A Kamala Harris escolheu a Pensilvânia como a parada final do comício dela, do último comício dela na campanha antes da eleição, antes do dia da votação. Professora, a Pensilvânia é um estado territorialmente relativamente grande, é um estado que abriga várias culturas políticas diferentes. Como que o senhor vê a Pensilvânia nessa configuração de forma a influenciar na eleição dos Estados Unidos no resultado final? Porque uma coisa muito unânime entre os analistas é que quem ganhar a Pensilvânia provavelmente será o próximo presidente dos Estados Unidos. É engraçado, né? Porque a gente falava a mesma coisa de Ohio no passado com relação àquilo que Ohio representava no sentido eleitoral. Mas a Pensilvânia tem a questão do petróleo e Kamala Harris durante muito tempo se opôs à questão do fracking, que é a exploração do petróleo de xisto. E é um estado também que tem uma força trabalhadora muito importante. Claro que é um estado histórico, uma relevância histórica importante na história norte-americana e que tem tido aí uma coloração mais democrata em algumas eleições. É um estado, inclusive, que o presidente Joe Biden conta muito em razão do seu passado histórico também com a Pensilvânia. Então, o que a gente nota é que é um estado importante, é um estado da Costa Leste. A Costa Leste tem a ter aí mais estados, estados mais do lado democrata. E nesta eleição, o que a gente observa é que a Pensilvânia tem esta possibilidade de oscilar para o lado de Donald Trump. E é por essa razão que a gente observou, nesse processo todo, uma dedicação especial também pelo número de cadeiras que a Pensilvânia tem no colégio eleitoral. Professor, tem um peso realmente muito forte, é um estado grande, robusto. E eu queria que o senhor nos ajudasse a colocar uma lupa nesse estado, né, Diego? Para a gente entender quais são as questões sociais vividas pelos votantes da Pensilvânia e que podem influenciar nesse resultado, seja para Trump, seja para Kamala Harris. Veja, o estado da Pensilvânia, inclusive, ele é importante porque é um estado que tem sentido o impacto da situação econômica dos Estados Unidos nos últimos anos. Você observa que houve em todo o país um movimento de desindustrialização muito grande que aconteceu em razão do fato de um país de os Estados Unidos terem terceirizado muito da sua produção para o resto do mundo e houve, sim, uma redução na força fabril do estado. Mas, por outro lado, o estado tem aí encontrado na questão do petróleo e em outras situações uma possibilidade de crescimento econômico e que, por ser um estado mais antigo na Federação Norte-Americana, também tem, além de ter grandes universidades localizadas na Pensilvânia, é um estado que tem um papel importante historicamente dentro do país. Então, quando você olha para a situação do estado da Pensilvânia, você observa a necessidade que o eleitor tem de enfrentar uma crise econômica que cresceu, uma questão inflacionária. E é interessante porque, se nós olharmos a questão econômica, ela é mais ou menos corrente nos Estados Unidos, em todos os estados. E é por essa razão que a grande dificuldade de Kamala Harris, neste processo todo, é justamente a situação econômica. E é por essa razão que esta tem sido a grande tônica do cenário eleitoral norte-americano. Então, a gente sempre fala que o eleitor norte-americano sempre pergunta, em primeiro lugar, se ele está numa situação melhor do que os quatro anos anteriores, e, por outro lado, se ele tem uma perspectiva de ver alguma melhora nesse processo todo. Então, é uma questão que transcende e que mais ou menos permeia em todos os Estados Unidos, justamente pelo fato, o cenário econômico norte-americano, que, apesar do crescimento que tem acontecido ao longo do período, em razão até mesmo da pandemia e das consequências disso, o que a gente vê é que a situação econômica nos Estados Unidos deteriorou em razão da inflação. Esse é um aspecto fundamental neste processo todo. Obviamente, você tem as outras questões com relação ao porte de armas, que são questões também que abrangem vários estados dos Estados Unidos. Então, a pensilvânia é reflexo daquilo que acontece na América, mas, lembrando, e aqui é importante, que tem um viés aí um pouco mais democrata em razão da sua história, em razão do seu passado, e é por causa disso que é um Estado que, neste processo eleitoral, mudou justamente a sua posição, justamente por causa dessas situações que têm afetado a população. Diego, tem alguma pergunta para o professor? Professor, sobre a economia, o senhor falava agora há pouco sobre Kamala Harris e Donald Trump. Kamala Harris tem sido um pouco criticada por não expor de maneira muito aberta o seu plano econômico, enquanto Trump tem mostrado ali as suas ideias, ainda que sejam ideias que a comunidade internacional econômica, economista de várias partes do mundo, rejeitem. Em 2016, Hillary Clinton também foi criticada por não expor essas ideias e por passar muito desse tempo criticando o então opositor Donald Trump. Será que a gente vai ver um filme se repetindo agora? A gente tem uma candidata ali que precisa falar qual vai ser o plano econômico dela, porque tem famílias que querem saber qual vai ser esse plano, querem ter mais detalhes de como vai ser isso, mas, ao mesmo tempo, Kamala Harris passa muito do seu tempo criticando Donald Trump, dizendo que ele é um perigo à democracia, que ele é desestabilizado, que ele não é equilibrado, que ele é instável. Como é que o senhor vê essa questão? Veja, toda a dinâmica da candidatura da Kamala Harris nesse processo todo foi mais de crítica a Donald Trump do que qualquer coisa. Embora ela tenha no site, você vai encontrar uma série de propostas, mas a candidatura da Kamala Harris foi uma candidatura sem escrutínio. Vamos lembrar, em primeiro lugar, que ela não passou pelo processo do escrutínio das primárias do Partido Democrata. E se você levar em consideração o passado, ela provavelmente não seria candidata a presidente dos Estados Unidos se houvesse o escrutínio típico das primárias dos Estados Unidos, porque se havia sacramentado que Joe Biden seria o candidato democrata e que foi ali, mais ou menos, passou por um golpe em razão daquela atuação pífia que teve naquele primeiro debate. Mas o que a gente nota é que, por falta de escrutínio, e também uma candidata com pouco tempo, se você pensar, embora ela tenha há quatro anos a estado à vista dos olhos norte-americanos, é interessante notar que ela ainda também é muito desconhecida dentro do cenário político norte-americano, embora tenha sido senadora por vários anos, tenha tido aí uma atuação até muito mais liberal do que a média que se observa mesmo entre os democratas. Mas o fato é que ela tem uma dificuldade muito grande de ser propositiva, porque o resultado dos últimos quatro anos, o Bidenomics, não tem sido favorável neste cenário. Então é muito difícil ela querer ser uma candidata de continuidade, um segundo mandato de Joe Biden e ser crítica às políticas implementadas pelo governo Biden. Então, geralmente, quando você conversa, quando você vê as entrevistas e ela é perguntada o que ela mudaria, ela fala que pouquíssima coisa. E o problema nesse processo todo é que a situação deteriorou economicamente nos Estados Unidos nesse processo. Você vê o relatório, por exemplo, de criação de empregos foi muito negativo, esse último que saiu, com a criação de somente 14, 12 a 14 mil empregos e uma grande parte no serviço público. Então, essa é a dificuldade de ela expor. O que ela vai fazer de novo com relação à economia e por que não o fez? E por que a continuidade seria ruim para os Estados Unidos? E o eleitor americano, quando ele compara os três anos pré-pandemia de Donald Trump, ele tem a impressão de que a situação econômica estava melhor. Então, Diogo, em variar, é quase que uma unanimidade que quando se faz a pesquisa eleitoral, levando em consideração os números da economia, a capacidade de entregar melhores resultados na questão econômica, não há dúvidas que Donald Trump desponta com notas bem elevadas e com apoio popular muito maior. Agora, o problema do Trump é justamente a questão da simpatia e da forma como o eleitorado o percebe. E é por essa razão que, invariavelmente, isso é muito interessante você observar, o Partido Democrata toda vez recorre a figuras do nazismo, a Hitler. Você vê historicamente a quantidade de políticos democratas que foram comparados a Hitler ou fascistas nessa história toda. Então, é por essa razão que ela tem essa dificuldade de apresentar um plano econômico muito diferente do atual, porque, se ela fizer algo muito diferente do que tem acontecido nos últimos quatro anos, vai se dizer que aquilo que foi apresentado falhou. Em segundo lugar, se ela apresenta algo muito diferente do que foi feito até o momento, vai se perguntar e por que você não sugeriu a implementação disso enquanto era vice-presidente. Então, esta é a dificuldade que ela enfrenta em toda essa situação.